Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe ser o corretor do Brasil, né meu caro? Hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, um sobrado finamente mobiliado e decorado Gente, essa casa ficou pronta há pouco tempo, ela tem 330 metros de área privativa Aqui no condomínio Capão Ilhas Resort Para quem não conhece o condomínio Capão Ilhas, é um condomínio que fica na praia de Capão da Canoa A 120 quilômetros da capital Porto Alegre Gente, 5 suítes mobiliadas e decoradas, uma das suítes foi transformada num belo cinema A casa está praticamente zero quilômetro, foi terminada há pouco tempo Ela tem piscina e concreto, uma linda vista para o lago E eu quero te mostrar detalhe por detalhe dessa mansão que está à venda, com ótimo preço e condição Aqui na praia de Capão da Canoa, no condomínio Capão Ilhas Resort Vem comigo que eu vou te mostrar detalhe por detalhe desse tour Vamos lá? Então gente, olha só Aqui a gente já tem um abrigo para cá, tá? A casa ela é bem alta, só para ter uma ideia Ela é mais alta que aquela casa ali E mais alta que o terreno do lado e mais alta que o vizinho Então ela é uma casa alta Aqui nós temos na fachada concreto aparente aqui Temos aqui umas dormentes aqui, gente, olha Olha que lindo, olha A gente tem um vizinho brabo ali, a quando Aqui nós temos um canteirinho para botar aqui a sua horta Se você quiser, as plantinhas lindas, maravilhosas Aqui então a gente já vamos entrar As arandelas aqui para de noite Vamos entrar então na sua casa dos sonhos Vamos abrir a porta comigo? Então vamos, vamos lá então Seja bem-vinda então Seja bem-vinda A sua casa na praia de Capão da Canoa Meu caro, você sabia que essa casa que eu vou te mostrar Lindíssima, maravilhosa Ele estuda parcelamento direto com ele Ele estuda imóvel de menor valor? Exatamente, meu caro Facilidade na compra Olha só Aqui o Living Star dela Nós temos aqui uma lareira a lenha Revestida aqui, tá gente? Com São Gabriel Preto escovado Deixa eu só ver o que é isso aqui Que material que é, gente? Aqui, MDF Aqui São Gabriel Preto escovado Gente, dá para botar a lenha Afuzel aqui Fica lindíssimo Mas não é praia, não é calor? O nosso Rio Grande do Sul tem as estações bem definidas No inverno A média aqui É em torno de 15 graus, tá? Chega a dar 7, 8, 15 Cara, 15 graus Para alguns Vamos dizer assim Para os cariocas Para os pernambucanos Cara, já é nevasca, né? Sem falar gramada Então se é menos 2, menos 3 Gente, aqui é o Living Star A casa toda ela tem piso porcionado polido Tá, gente? O Roca É a marca do piso 1,20 por 1,20 Olha os detalhes de decoração aqui, gente, ó Olha que lindo, ó Gente, vocês vão ver bastante onça Tem bastante onça aqui, gente De decoração Casa das onças Vamos identificá-la como casa das onças Olha que legal, gente Um quadro lá, dois quadros lá em cima Lustre estilo infinito E vamos começar o nosso tour Olha só Ela tem 5 suítes E uma foi transformada, então Em cinema Aqui onde eu estou, gente Esse espelho, tá, gente? Aqui Esses detalhes aqui, gente Que é bold Acho que é bold Não sei como é que fala Aqui atrás tem espera para elevador Que você pode estar colocando Custa menos de 100 mil reais Você coloca o elevador Para você estar subindo Ou descendo Você que escolhe, né? Então vamos continuar Aqui, gente, ó É o lavabo da casa O banheiro da visita, né? Olha que lindo, gente Olha que lindo esse espelhão Eu fiquei curioso Passar a mão nisso aqui, gente Tecido Olha a torneira aqui Diferente Bem diferente Essa torneira aqui E aqui, gente Eu só Só vou encostar a porta Que abriu aqui Antes que bata aqui Vou fazer o seguinte Hoje é um dia Que tem um pouco de vento Beleza Porta fechada Olha só Aqui embaixo Nós temos Aproveitando que estamos Aqui nesse canto Nós temos uma suíte Terra, tá, gente? Ó Dois espelhinhos aqui Arredondados Que deixam as pessoas Meio arredondadas Ó Aqui dois Por vizinho Olha que lindo, ó E aqui nós temos A suíte terra A nossa famosa suíte Essa mesmo Meu cara do vovô A suíte da vovó, né? Então tem que ter Essa suíte terra Olha que legal Isso aqui, gente Bacana, né? Aqui então Cama de casal Cabeceira estofada Aqui pra eu colocar O televisor Guarda-roupas Aqui atrás de mim Pode mostrar O banheiro aqui, ó Gente, essa é a primeira suíte A suíte terra, tá? São duas portas ali Aqui tem mais uma Eu acho Três portas, ó Aqui tem uma E aqui tem duas De correio Essa aqui é a suíte terra A famosa suíte Então do vovô E aqui, gente Ó Vem cá que eu quero te mostrar Aqui então Nós temos uma cristaleira Do lado aqui do lavabo Gente, ó Olha que linda, ó Maravilhosa Essa cristaleira Até com as taças aqui, gente Ó Quando você vier comprar a casa O corretor traz a champanhe Não tem problema nenhum Traz o vinho também Aqui então É a sala de jantar Uma mesa com Dois, quatro Dez lugares Olha que legal Esses quadros aqui, gente Olha o detalhe A decoração Bacana, né? Olha, parece que tem algo aqui Não tem nada Lindo, gente, ó Não Eu me apaixonei Por esse quadro aqui, gente Vocês não gostaram? Olha só que lindo Olha só esse Esse tigre, né? Essa onça linda Maravilhosa Aliás, essa casa aqui Tá, gente? Ela custa algumas onças Que na verdade São bem poucas Bem pouquíssimas onças Pra você comprar Essa casa aqui Aliás, nem Tem onça praticamente É só fazer um pix Gente, o valor da casa Tá na descrição Tá no link Aqui, tá, gente? Apareceu o link Aí você pode entrar No nosso site Então aqui O proprietário Fez tipo uma sala De jogos Uma mesa de sinuca De bilhar Não sei como é que chama Na sua cidade Ali então Os tacos As bolinhas Até eu sou campeão Aquilo ali Cara, se eu tô com sorte Eu faço bolinha Nem sei como Né? Isso vai muito dar sorte Na minha parte, né? Aqui então A cozinha Ao lado do espaço gourmet Nós temos um balcão Aqui, uma ilha Toda de São Gabriel Preta Escovada Aqui, gente, ó Olha que lindo Isso aqui Aqui nós temos Uma torre Pra você colocar O seu ar carregar Enquanto você Olha o YouTube Pra ver aquela receita Você vai, então Bota o seu ar carregar ali Aqui nós temos A torre quente Aqui o micro Aqui o forno Uma geladeira Móveis sob medida Olha que legal Isso aqui, gente, ó Lindo Esses móveis aqui Lindíssimo Aqui a gente tem O fogão cooktop Exaustor Gente, olha esse exaustor Que doido, cara Nunca tinha visto assim Bem diferente, né? Fogão cooktop Cinco bocas Aqui, gente Olha o espaço Que a gente tem aqui A gente não, né? Você tem aqui A sua casa, né? Pra trabalhar Então você pode Tá trabalhando aqui Na louça Tem a ilha aqui Tem os armários Balcão aqui Aqui a gente tem Uma torneira Mano comando Duas pias, ó Pode trabalhar com ela Assim Água quente e fria Aqui a gente tem A nossa churrasqueira Olha que legal Essa cafeteira, gente Ariete Churrasqueira grande Dá pra você colocar A chapa de bifeteira aqui Toda ela também Revestida em São Gabriel Preto Aqui em cima, gente Olha que legal Isso aqui Tem um papel de parede Lindo E aqui, meu cara A gente vai acessar Então o pátio da casa Os fundos A área de lazer Maravilhosa Piscina em concreto Aqui, gente Ela tem um desnível Ela vai afundando pra lá Deck molhado aqui Ela tem Espera pra colocar LED em toda Volta da piscina Vai ser colocada Aliás Temos outra onça ali E essa vista Pra lá O que vocês me dizem, gente? Maravilhosa Essa vista do lago Lindíssima Essa vista pro lago Deixa eu até Vim aqui Na ponta Eu vou fazer Uma panorâmica Pra você ter uma ideia Ó O lago Ele começa Lá na ponta Lá Começa no começo Atravessa a ponte Inclusive Essa pontezinha aí É sensacional Ela acende A noite Fica linda demais Pra você tomar Um chumarrão Ali, tá, gente? Tem um Tipo uma aresinha verde Do lado ali O laude Você pode Dar uma caminhada Ali É maravilhosa Aqui, então, gente É a fachada da casa Da parte dos fundos São duas fãs lá em cima A gente vai conhecer elas agora Tá bom? Do lado da casa Tem passagem aqui Quanto pro outro lado Aqui cheio de dormentes Espaço aqui pra Pra um jardim Uma torneirinha Tá, gente? E agora, então Vamos conhecer, então A parte de cima Deste belo Sobrado Que está à venda Com uma condição Especial Parcelamento direto Com o proprietário Só passando Ligeirinha aqui A área de serviço A máquina já tá aí Armários Balcão Pia Ali uma Uma Vamos dizer assim, né? Pra guardar As coisas Tipo um depósitozinho Agora sim, gente Agora vamos subir aqui E vamos conhecer, então Os dormitórios Da parte de cima Olha essa escada aqui, gente Celestone estelar, gente Não é caco de vidro, não É celestone estelar, gente É maravilhoso isso aí É diferente, tá, gente? Bem diferente É bem mais caro Que qualquer Outro Granito aí Olha só Aqui A minha Direita Nós temos a primeira Suíte aqui de cima Uma suíte de casal Linda também Maravilhosa Aqui ela é toda estufada, gente Ó Cabeceira Legal Essa aqui Tem um close, gente Ó Bem espaçoso Aqui o banheiro dela Essa é a primeira Suíte aqui de cima Eu quero te mostrar A segunda Que é uma suíte Só que ele transformou Em cinema Dá uma olhada aqui Vem cá Ó, gente Aqui nesse espelho Que sairia o elevador Lá de baixo Espera aqui Olha a vista aqui, gente Ó, em cima Linda, né? Aqui, então, gente Seja bem-vindo, então A segunda suíte Que foi transformada Na sua sala de cinema Olha que linda Olha que show As pipoquinhas lá Os quadrinhos de cinema Só colocar o televisor aqui Esse sofá aqui, gente Ó É um sofá elétrico Olha que top Recolhendo Legal, né? Cara, esse aqui Tu senta aqui Pra ver o filme E dorme na hora O sofá é muito Macio O sofá é muito Aconfigante Vamos dizer assim, né? Aqui o banheiro, então Da suíte Olha que legal O box, então Seria aqui Essa é a segunda suíte Agora eu quero te mostrar Segunda aqui de cima Seria a terceira, né? Quero te mostrar agora A quarta suíte Essa aqui Ficou linda também Maravilhosa Olha esse detalhe aqui, gente No guarda-roupa Tipo um vazado Olha que linda Bem diferente mesmo Vou abrir aqui Dá pra você ver Cabideiro Aqui a cabeceira Também é estofada, gente Ó Maravilhosa Aqui nós temos Vista pro lago Eu vou te mostrar A suíte principal Ali espera Pra ar-condicionado Split Olha só, gente Ó Aqui, então É o banheiro da Quarta suíte, né? Terceira aqui de cima Agora sim Quero te mostrar A suíte principal Seja bem-vindo A sua suíte principal Na praia de Capão Da Canoa, gente Olha o tamanho Desse quarto, cara Uma cama gigantesca Dessa aqui Guarda-roupa Três portas Olha que lindo Esse guarda-roupa, gente Já vou te mostrar Vem cá Aqui o banheiro Aqui nós temos duas cubas Sacuba do casal Duas torneiras Olha os detalhes Que lindo, gente Ó Muito bacana aqui Espelho Aqui tem Um aparadorzinho Aqui espaço, gente Ó Dá pra você colocar Tranquilamente Se quiser O banheiro de hírio Tem espera lá Nicho Rebaixamento em gesso E agora sim, gente Vamos Agora fazer um tour Pela suíte principal Olha que legal Essa ilustre aqui, gente Ele liga, tá? Só que eu não liguei Tá na tomada ali Aqui a cabeceira Maravilhosa Lustre Estilo Covid morrendo Já morreu um ali Olha só Aqui o guarda-roupa Deixa eu ver esse guarda-roupa aqui Pra você ver Olha Com LED Por dentro Cabideiro Barbeteiro O quadro Olha que lindo, gente Ó Essa suíte Maravilhosa, né? E aqui, gente Ó Deixa eu acessar aqui Pode eu vir agora Que Deixei vocês tontos, né? Aqui tem um espaço Pra fazer tipo um home Se você quiser aqui Mais quatro gavetões aqui Eu quero finalizar o vídeo agora Aqui na sacada E mostrando essa vista Maravilhosa, gente Olha só que vista Linda Essa sacada Integra as duas suítes Olha o concreto aparente Aqui, gente Ó Gente, se você tem interesse Nessa casa Chame agora mesmo De nossos corretores Estão aptos Para atender você Olha os patinhos lá, gente Ó Que bacana, né? Gente, essa casa aqui Tá à venda Vai ser entregue Conforme você viu Mobiliada Decorada O construtor Que fez essa casa aqui Investidor Ele é bem flexível No pagamento Na negociação Quero te agradecer Por você ver o vídeo Até o final Deus abençoe o seu dia Sua semana Até o próximo vídeo Então Tchau, gente Se gostou Se inscreve Deixa aquele like Dá aquela força E aguardo o seu contato Para te mostrar Essa casa aqui Tá bom? Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau